Viva a moda de viola, meu pai, meu pai, você que é seu pai que mora lá na roça, presta atenção nessa mensagem. Cansado da luta, dos trancos da vida, saudade doída bateu pra valer. Lembrei do meu pai lá no sítio nosso, meu velho não posso ficar sem te ver. Cheguei bem cedinho na cerca de arame, eu vi o enxame de abelha subir. O velho morão do chão estradeiro, exalava o cheiro do mel jatair. Batendo o orvalho da alta pastagem, eu criei coragem no rancho de si. Criei bem no terreiro, ninguém na palhoça. No eito da roça, meu velho, eu vi. Erando o acero, fui subindo o trilho, na roça de milho, entrei devagar. O sol nesta hora mostrava seu brilho, meu pai é seu filho, eu vim te abraçar. O velho tirou da cabeça o chapéu, olhando pro céu, pegou a chorar. Dizendo meu filho, que roupa limpinha, não rene na minha pra não te sujar. Do peito do velho, sua corrinha, até parecia a minha nada de quinto. Meu filho, a água tá no arvoreto, eu trouxe hoje cedo a curunga cheinha. Até meu almoço eu deixei separado, está pintado no garra da arminha. Eu trouxe hoje cedo, bem madrugadão, arroz e feijão, jabá com farinha. Em suas palavras eu já disse freio, nem perguntei, mamãe onde está? A roupa do velho com a chuva miúda, e as mãos cascudas que nem jatubar. E ele me disse ali nesta hora, você vai embora, onde vai posar? Papai, eu vou indo, não se aborreça, antes que anoiteça eu preciso voltar. Eu beijei o rosto do meu pai amado, entrou no rostrado, o surtão foi atrás. Eu também saí chorando escondido, meu velho querido, eu te amo demais. Oh, obrigada.